Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, hoje nós vamos jogar pela primeira vez, eu não sei só letrar direito, eu não sei dizer o nome correto né, eu não sei se é Asterigos, Asterigos, eu vou chamar de Asterigos, tá? É um novo game, aparentemente aí um Soulslike que está lançando hoje, dia 11 de outubro de 2022, tá? Agradeço demais aos desenvolvedores que em parceria com o canal nos enviou o game para que a gente pudesse testar, conhecer, enfim, trazer esse conteúdo para vocês, então antes de tudo, muito obrigado! Galera, é o seguinte, deixa eu colocar aqui o som, peraí, aí deixa eu rolar o solzinho aqui, bem baixinho, aí eu já aumento já, peço para vocês por gentileza que deixem aquele like para ajudar o conteúdo, Eu estou jogando no PC e vocês sabem que meu PC não é lá aquelas coisas, aparentemente ele configurou sozinho tudo no Ultra, 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 como vocês estão vendo aqui, mas eu não sei, eu comecei a gravar e eu não sei se durante o jogo a gente vai, tenha né, que diminuir isso aí, talvez, mas vamos testar. Como eu falei para vocês, é um estilo, é um jogo no estilo Soulslike, né, mais cartunesco, a pegada é artística dele, e eu ouvi muita gente falando bem do game, eu não joguei a demonstração, estou jogando a versão final já, e vamos ver qual é que é, meu, aos interessados, pesquisem aí na plataforma de vocês, Astérix, ah, tem que segurar, peraí, boa. Eu vou aumentar um pouquinho o som aqui do jogo, vamos ver, está ali mostrando 50 FPS e tal, vamos ver. Eu vou poder ajudar, eu prometo, por favor, deixe-me se juntar. Ah, 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 ah. Bonito. Ilda. I blacked out? The magic aura here must be too strong. And here I thought I'd gotten used to it. This is the cursed city of Ephesus after all. Oh, my things are all gone, damn it. Just what I needed. Tá, e o jogo também já deu pra perceber que ele é total mitologia grega. Beleza, aqui ele tá mostrando alguns comandos. Vamos dar uma olhada. Ó, eu tô dando uma olhada aqui na... No jogo em si, né? E na gravação só pra ver se... É, aparentemente tá leve. 60 frames. Vamos ver. Tá, aqui tá nos mostrando os comandos. Nossa, tudo de uma vez. Espera aí. X, Y... Correr. Nossa, tudo de uma vez. Tá. Tá, ó. É só os likes, você já vê que é só os likes disso aqui, ó. Tá. Ah, tem duas armas. Poção... Tá bom. Tá, o bálsamo é pra gente poder usar rapidamente. Ordens especiais da legião. Nomeio Hilda, guerreira da legião, como minha representante. Eu a envio às ruínas da antiga cidade, Afris, pra investigar o paradeiro da unidade enviada à missão Operação Cinzas ao Vento e concedo a ela a mais alta autoridade no que diz respeito a essa investigação. Ao que parece, né, o lugar, o... Como é que fala? A operação em que o pai dela, né, lá no começo foi embora e desapareceu. Bom, as direções da antiga cidade não são tão claras. Hilda deve encontrá-los e, caso seja preciso, ajudar na Operação Cinzas ao Vento. Caso não os encontre, ela deve voltar ao centro de comando imediatamente. Por ordem do Comandante Luiz. É... Dia 12 do quinto mês do ano de 462, Era dos Reis. Não tem nenhuma palavra para o meu pai ou para a legião desde que eles chegaram na cidade. Eu preciso encontrar-lhes como rápido possível. Essa é a minha única chance de me provar. Eu não posso dar aqui. Eu acho que vou olhar primeiro. A trilha sonora é legal também. Coloque minhas armas, você ouve? Volta aqui, mano. Ei! Stop! Caramba! Ele caiu. Eu preciso pensar de um jeito para chegar ao outro lado. Aparentemente não pula, mas dá para subir as coisas. E o legal é que está tudo em português, cara. Não a dublagem, a localização, mas, pô, legenda. Isso aí ajuda demais. E eu não sei o que está burra, mas eu preciso PAUL. Esfera Armilar Entrar em contato com uma Esfera Armilar a registrará como um ponto de teletransporte de emergência para Hilda Utilizar a função de descansar vai restaurar seus HPs, mas fará com que seus inimigos derrotados ressurjam Algo como a fogueira que a gente tem, né? Menu do jogo, acesse as habilidades para ver os talentos e tal, beleza O que é essa sensação? O meu corpo se sente normal, deveria estar bem, certo? Olha que linda, mano Olha aí a nossa guerreira Linda, linda, linda Dá para trocar de traje? Não, não, não Espera aí, espera aí, vamos fuçar Então teremos vários trajes aqui, provavelmente Isso é legal, isso é legal, isso é legal A arma que a gente está usando Inventário, habilidade Ponto de talento Vamos ver Ataque com sua arma pode condensar uma energia mágica que reforça Beleza Deixa eu ver o... Ponto de atribuição Ah, tá, aqui ó A gente tem 7 para poder gastar PV Pera aqui, vamos deixar aqui Ok Tenho 5 pontos aqui de talento para poder gastar Joia mágica Força tripla Aumenta a quantidade de pó estelar Uau É, tem que... Pera aí Tá, a gente vai descobrindo Vai entendendo melhor isso aqui Conforme for passando Poxa, pera aí Não confirmou? Não confirmei? Confira, pera aí Confirma 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 Aí eu posso marcar aqui Não Ok E para confirmar Ah, é X, mano Beleza, agora foi Tá, vamos lá Ah, os golpes especiais Defesa Aqui corre E aqui E aqui se a gente tiver... Tá, beleza Vamos embora Poxa, você é inimigo, mano? Não, nem é inimigo Eu estou batendo no bichinho Não dá para subir Puxa Opa Pera aí, mano Ah, eu acho que eu consigo subir lá Cara, eu precisava dar um jeito de bater em você Mas eu acho que eu não consigo subir Mas eu acho que eu não consigo subir Não tem lugar para subir Não sobe, ó Pera aí Vamos continuar seguindo aquele caminho que a gente estava Para ver se vai para algum lugar Ó, dá para ir, mano Usar a segunda arma Ó Usar habilidade Toma Ai Você, mano Ah, tem que quebrar aqui o esquema da minhoca Caraca, caraca Poção Ah, eu preciso correr e encontrar minhas armas Tá, beleza Não, não, não Ah, eu preciso correr e encontrar minhas armas Tá, achamos alguma coisa Ganhamos até uma conquista Equipado Aê Agora sim a gente pode mudar Beleza Cadê, 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 cadê Aqui, ó Eu estou usando esse martelão Braceletes Pô, tem bastante coisa, velho Vou querer essa lança Cajado Lança Puta, eu vou pegar a lança Ai, que legal Muda o estilão, ó Linda, linda Espada e escudo eu vou manter Por enquanto Ó Vamos lá Ah, Calil Estou voltando, pô Diário de fuga número 2 Droga Esses guardas não poderiam ser mais inúteis Foram devorados por um crocodilo Simplesmente horrível Mas o que era aquele monstro cuspidor de fogo? Eu nunca vi nenhuma fera igual Glória aos três Eu estaria morto se aquele monstro e o crocodilo não tivessem se atracado Não pode acabar assim Sou um Aristói Não morrerei aqui Não assim Vamos lá Toma a lança Ai Boa Beleza Vamos continuar Por aqui mesmo Vamos lá Eita bigorna, boss! Eita bigorna, boss! Espera aí, espera aí, boss! Ai, espera aí, boss! Não, não, não! Toma aí, toma aí! Caraca, velho! Ataque de baixo! De dentro e pra fora! Pô, ele cuspiu em mim! Para! A idade da vida já foi! Vai morrer! Vai morrer! Pô, ela pula assim, cara! Vai morrer! Cone! Caraca, velho! Isso tinha uma vida enorme! Mas deu bom! Deu bom, deu bom, deu bom! Isso aqui é quase um Immortal Sphinx Rising de Souls, né? Aqui eu acho que era onde o bagulho dormia. Como é que tá a gravação aí, pessoal? Tá beleza? Cara, toda vez que eu gravo coisas do PC, eu fico com medo de que não esteja legal. Olha, mano! A Maldição das Estrelas é a Maldição das Estrelas, é isso? Beleza! Começou agora! Astéregos! A Maldição das Estrelas é a Maldição das Estrelas, é isso? A Maldição das Estrelas é a Maldição das Estrelas. Vamos ver se eu já não ganhei alguma coisa aqui pra poder mexer, mano. Cara! Vamos ver a adaga! Mano, ela fica muito lindinha, né? Vamos ver se eu não tenho... Adaga pra poder usar, né? E dá pra melhorar pelo jeito. Não sei como, mas aparentemente dá pra melhorar. O que é isso que nós pegamos aqui? Pegamos alguma coisa, mano, acessório. Aumenta o PR máximo. Este broche de prata tem um design simples e um pedaço de estrelita branca no centro. Essa estrelita parece ser diferente das normais e está cheio de energia pulsante. Ok. Aqui a gente só tem isso mesmo pra usar por enquanto. Beleza. Consumíveis, materiais, missões... Tá bom, vamos lá. Deixa eu ver. Ó. Mano, adaga é sempre melhor, né mano? É mais rápido e tal. Vou fazer o Bragg Knight ali, ó. Descansar? Eu não vou descansar, mano. Eu vou só ativar ele. Deixa eu só... Deixa eu só deixar você aqui no... Equilibrado. Sombra pesa sempre, né mano? Sair e salvar. Salvou? Vamos lá, controlinho. Ah, beleza. Só pra deixar ainda mais leve, mano. Vamos lá. Não tava pesando não, mas ainda assim eu quis deixar um pouco mais leve. E... Isso? Isto é... Um... 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 Eita, mano. ... Um... Um... Muito bom. Ou seja, aqui... Um, mas passando também... Eu acho que aguentam qualidade Cara, como muda Meu Deus Caraca, mano, olha como mudou Ó, eu vou colocar equilibrado Opa Ó, eu vou colocar equilibrado Beleza Cara, some tudo a sombra, mano Agora se eu deixar em qualidade Olha como fica E se eu colocar qualidade ultra, que é o que tava Mano, eu acho que tá tancando, galera Tá indo, mano, vambora É, ela tá preocupada com o pai, claro Ó, deu uma Uma lagada aqui Mas beleza, vambora O Imbanda tá indo Up ahead That energy's different From what I've seen before Is it some sort of magic? What the? Let us out of here É igual a gente tem em Solstice É igual a gente tem em Solstice Você tem que me deixar Eu não Você precisa de reavisar para o passado Então vá na plaza e vá Help, monstro Someone just turned into a monster What? He has started in his hand And then he suddenly May the three bless us We're all doomed Is this some kind of image magic? Is it something that happened in Aethys? Could it be related to the curse? There are so many incredible phenomena here Ecos do passado Ok Opa Stop right there Wait, are you from Aethys? And from Luxembourg? You're with the Northwind Legion But A child No time for that Now You're coming with me Ai, caramba Olha o guerreiro, mano Cabreiraço Homem Ai Cara, da hora O cavaleiro, mano Ah, agora eu tenho o dashzinho Ah, cada arma tem um negócio, mano Ah, cara Você não me acerta mais, não Vamos mandar o escudo aí Oh, 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 oh Magia não, cara Caraca, mentira Morri Caraca, mano Ai Oh, para com isso, irmão Vem na porrada Vem na porrada aqui, cara Mano, eu tô ferrado Morri, mano Morri, mano O louco Ele pegou uma espada maior O que é isso, tio? Galera, eu tô gostando do jogo, mano Ai 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 Não Não, 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 não Toma suco, toma suco Meu Deus Toma suco, toma suco Meu Deus Toma suco Meu Deus Meu Deus Toma Babaca Mano, eu tô gastando tudo meu suco Ai, tomei Ah, para, mano Morri Caraca, irmão O cara é muito apelão Caraca, velho Era pra morrer? Era pra morrer? Ela também tinha esse ordem A honra de mistress O que mais, mistress Se você for parte da minha interrupção Ela está usando essa cacete Muito bem Deixa eu examinar ela Para ver sua sinergia mágica O que? Ué, eu acho que era pra morrer, mano Ih, olha lá Olha o maluco, matão Ela está awake Bom Nós precisamos falar, outsider O que é esse lugar? Por que o North Wind? Você não vai olhar Estranho Só quem exatamente é você? Você é ephysianos? Sim, nós é ephysianos Aristói, para ser preciso Minerva Minerva Sim, você é ephysianos Você é ephysianos? Você é ephysianos? Calma, você é ephysianos Eu fiz um teste de proteção magico Por que você é ephysianos? Você é ephysianos? Também, você é ephysianos? Você é ephysi친os? E agora Então Eu quero por você Uma coisa que eu gostaria de discutir Proxán Para refletir o eco Você é ephysia? Eumann, você não tem nada, I'm looking for your new friend. Não, não tem nada. Eu vim para você. É confortável ver você, mas por favor, não deixe qualquer contacto com Arold. É uma grande importância para mim. Olha o que você quer fazer. Estou em você. Você trouxe o caos para a cidade. Essa é a minha intenção. Eles são excelentes em homens. E são highly effective em homens. Eu planejei meu objetivo com a help de esses outsiders. Você é capaz de descargar tudo para sua própria agenda? É uma hipótese que vem de mim. Não, não, não é? Você conhece todo bem que a cidade é nada mais uma ilusão. Sim, alguns dos soldados diem, mas o que? E alguém que tenta me desculpa me deve pagar. Você vai muito longe, Arold. Release those outsiders immediately! Your actions will bring danger to all of us! Pathetic! Do you honestly think I can be dissuaded by your scorn and amazement voicing? Our relationship is long, Mary. And as for her, he will not listen to you. He has no choice but to do what I ask. What's more, the outsiders are completely at my mercy. Is there any argument more clear? You can't help him that you don't. He will not listen to you. To a certain degree, he is more tenacious than even me. Time is on. I've said all I am going to say and I'll be taking my lead now. I'm in Earth. I think it would be best if we don't see each other again. Human! Father! What's the meaning of this? Simply put, your father's legion met with danger. The Echo Stones record events that have happened in this city. They are the pure, unadulterated truth. Any questions? What happened between the legendary? What happened to the Legion? What happened to the Legion? What happened? What happened to the Legion? What happened to the Legion? Well, I can't see any question exactly. que eles precisam acertar ainda, mas vamos lá. Não parece que meu... Ela tá perguntando quem é aquele maluco que tava interagindo com ela. Quem é o Menedes? Não parece. Mano, aquele maluco do lado ali tá muito louco com aquela armadura. Não tá não, galera? Olha que louco, mano. Nossa, incrível. Não parece que meu pai esteja disposto a trabalhar com ele. O que aconteceu? Foi o Menedes que trouxe a maldição à cidade e nos fez ficar assim. Minerva falando. Ele sozinho fez isso com a cidade toda? Mas até onde sei, a cidade de Áfis está amaldiçoada por mil anos. Quer dizer que você... Exatamente o que você pensava. Passamos mil anos sofrendo e vivendo nestes corpos. Espera aí. Você viveu por mil anos? Mas isso é impossível. Resumindo. O Menedes é o inimigo mais ardiloso e perigoso e perigoso de Áfis. Ele usou o senso de dever que seu pai tem com o trono do seu reino para manipular a legião. Também tentou me impedir de encontrar uma maneira de acabar com a maldição. Por que ele faria isso? Qual o objetivo? O que é a maldição? E como é possível acabar com ela? Sei que está em estado de choque mas pode esperar um pouco para fazer perguntas? Por que? Ainda preciso fazer muitas outras perguntas. Sei que ainda não confia em mim e eu também ainda não confio em você. Terá que provar o seu valor antes de encontrar antes que possamos nos abrir um pouco mais. Não acha? Beleza. Vamos lá. Perguntar sobre o que aconteceu com a legião Vento Norte. O que aconteceu com a legião Vento Norte? As gangues das ruas sombrias vigiam a legião desde que chegaram. O machado de guerra tem o péssimo hábito de capturar forasteiros que entram na cidade. A legião fugiu mas acabaram encontrando problemas maiores. Esse problema tem alguma coisa a ver com esse tal Eumênides? Sim. Eumênides é a raiz de todos os nossos problemas. Ô meu controle. Mano, aquele cavaleiro ali parece um cavaleiro de touro. Pessoas como você, quantas existem em Afis? Você deve achar que Afis é uma terra abandonada e amaldiçoada mas não é bem assim. Existem muitas pessoas que continuam com suas vidas normais. A Peblin. A Pleb, né? A Peblin. A Pleb, os soldados e até os rufiões de gangues locais. O que mudou é que a magia nos impede de sair da cidade. Por quê? Você não precisa saber. Melhor ainda. Logo saberá. Então, Eu posso acabar com esse desastro com as maiores causas. O que você acha? Se significa que meu pai e meus companheiros estarão seguros, eu estou capaz de fazer o que é necessário. Eu sei. Bem, então, em nome de todos os adheiros aqui, eu te abençoo. Por agora, você pode restar um tempo. Você pode também falar com os outros aqui e ter suas equipes e armas em ordem. Quando você está pronto, come find me, e vamos discutir nossos planos para trabalhar juntos. A partir de agora, você pode selecionar quais talentos prefere desenvolver e quais armas e habilidades você quer aprender a utilizar. O abrigo. Esse é o abrigo, uma região controlada pelos aderentes. Ele também é um refúgio seguro no jogo. Minerva é a líder... Mano, não confio em mulheres que chamam Minervas. Mas, legal, legal, legal. Vamos dar uma... Mano, está dando umas... Eu estou dando uma... Agora, parou. Mano, e você, mano? Você me bateu pra cacete, velho. Ha! Você parece que você está em boa culpa. O que? Não se parece que você está nervoso assim. Eu sou a pessoa que deve estar nervosa. Não há muitos que podem me empurrar para ir fora, especialmente se não é um filho como você. Eu... Você não parece muito convencido. Eu sei essa coisa. Quando você sente apenas um milagre de volta, provavelmente se sente terrível. Então, aproveita. Espero que isso possa lhe dar algum relato. Eu gostaria de ter outra oportunidade para aprender comigo. É um milagre de mim. Você aprende comigo? É óbvio que você só está procurando uma chance para a avaliação. Mas, para dizer a verdade, eu gosto de suas espíritas. Como é uma introdução formal? Eu sou Byron, Mestre Minerva's guard-captain. Eu sou a responsável de trabalho e com o atalho de operacionais na shelter. Eu também sou a pessoa que recebeu aquele eco que você só ouviu. Agora, além de me derrubar, tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre? Uh-huh. Sim. A Glória dos Três Mano, gostei de ser maluco, mano. Muito brabo. Pô, meu controle, mas que merda. Uh-huh. Dá pra gente conversar com todo mundo. Uh-huh. Oh, Shane. Uh-huh. Os modelos são bonitos, né? Eu estou muito assustada. E eu tenho um terrível cabelo. Mas, primeiro, welcome to our home sweet home. Bonita velona, cara. Olha que da hora. Cabelo dela. Roxane. I'm the steward here. Luckily for you, most of my work doesn't involve you. Of course, if you'd like to chat with me and I happen to have some free time, I can tell you some things about this city. All right, no problem. Hmm. I'm the steward here. Otherwise, my headache will return. Tá, ajuda a gente a organizar o depósito. Vou dar uma fuçada no lugar, mano. Opa, o que é isso, mano? Hello? Is there anything I could... Whoa! Sorry, sweetie. Your appearance gave me quite a shock. Though, I'm probably the one who'd scare you. It's all right. I'm not scared. You're pretty brave. Not all the adherents are so accepting. But you look completely unfazed. Guess you're not the average outsider, are you? I admire that. I'm Vulcane. I'm the smith here. I'm also in charge of our weapons and armor. I'm pretty good if I do say so myself. Hmm, ferreiro. Ah, man, esse controle tá suado, mano. Hoje tá mais do que o normal. Ó, dá pra braçadeira, broche, anel. Tá, por enquanto eu acho que ela não pode fazer armadura, né? Ah, é aqui que eu melhoro as armas. Olha aí. Ah, interessante. Obrigada. Obrigada. A gente escuta o acordo com a Minerva. Vamos embora. Pô, mas o lugar aqui tem muito o que explorar. Da hora, legal. Vamos lá trocar ideia com ela. E o nosso fôlego ali vai acabando também, ó. Na barrinha amarela, tá vendo? Estamina. Hum, Astéregos. Então agora a gente sabe o nome certo. É Astéregos. E esse é o nome da maldição que tá na cidade. Eles são conversas relacionadas com esses echos. Com esses echos, podemos deduzir onde eles foram. Você não me dêem para gratuita, certo? Sim. Até que eu posso garantir que você não vai causar nenhum ato para os adheiros. Sem o adheiros de adheiros, você não pode conseguir encontrar traços de eles no seu... All right, parece que eu não tenho uma escolha. At least eu estou interessada em vocês. E essa... Sua curiosidade é verdadeira extraordinária. Estou prontada. Agora, eu estou feliz que podemos chegar a uma organização. Desde que você tentou descer a APHIS alone, eu tenho certeza que pedindo você para entrar... Vamos levar isso para a mesa de guerra. A mesa de guerra? Primeiro, você precisa ir para as ruas negras e encontrar a espalda que foi roubada por a guerra. Não há muito tempo atrás, um dos homens de Barad acreditava que foi roubada. Nós devemos levar isso para trás. A guerra é um poder que nós não precisamos ignorar. O seu líder, Barad, até chamou-se Lord dos Blacks. Você melhor deixar um profil baixo enquanto você está fazendo isso. Se Barad percebe as adheiros, vai ser ruim para nós. Quando você está pronto, vá para a entrada das Blacks e os seios. Quintus, o peddador de informações, vai te dar mais informações sobre a espalda que muda. Ok. 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 Se inscreva no canal. Tudo bem. Se há algo mais que você gostaria... Entendido! Hilda, o tempo é da essência. Ah, tá, mano. Tá, é o atalho ali, ó. Legal, 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 legal. Ela falou a direita dela ou a minha direita? Que tava o... Encontre Quintus na entrada do esgoto. Você é Quintus? Não. Mas esse deve ser o esgoto. Ah, dá pra pular. Ah, olha aí. Não sofre dano? Opa, tem coisa aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô no lugar errado, mano. É, chegamos aqui mesmo. Vamos lá. Nossa, as travadas que dá de vez em quando. Oh, meu Deus. Um dia nós vamos ter um PC bom, galera. Vamos dar aquela ativada só por ativar. Vamos lá. Amigos, nós temos uma história que te abandonou. E não pela primeira vez. Quanto tempo devemos sofrer? É porque nós não somos muito amigas? Ou não temos perdido muito amigas? Ou não temos perdido muito amigas? Ou não temos que ter o suficiente por essa cura? Olha o que a humanidade fez. Isso é o que nós temos para confiar os Arasoi. Não há resistência. Eu sei o que você realmente precisa. O que você precisa de armas para lutar. Não apenas a killa de vices, a courage, ou a atalha. Não. Não. Estou falando sobre a arma mais devastante de todas. Estratégia. Nós precisamos de uma estratégia pequena. Uma que assura que a nossa revolução é sucessiva. Uma estratégia que oferece a segurança e a segurança para as ruas negras. Você confia em mim? Você quer me proporcionar uma resposta para o meu hope? Ele me levou! Lute por nossa dignidade! Lute por nossa dignidade! Lute por nossa! Lute por nossa dignidade! Ei! Espera! Você é um estranho! Não! 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 E aí! Você é o que você é. Você é o que você é. É o que você é. Ah! Existe que você... Você não vai se livrar dessa coisa. Tá bom, amigo! Então receba aí, ó. Eita, cara, isso aqui tá bem legal, hein? Galera, isso aqui tá bem legal, mas vocês não vão saber o final agora. Com certeza a gente vai fazer mais lives do game, tá? Não sei se eu continuo aqui no PC ou se eu pego pra consoles. Eu preciso ver em quais plataformas estão disponíveis pra gente poder continuar. Então, basicamente, nós temos uma garota que é especial, filha de alguém especial, que também fazia parte de um grupo diferenciado no qual veio até essa cidade e se ferrou. Então, a gente tem que caçar esse cara. Tão gostando? Galera, na moral, tô gostando, tá? Eu achei que não iria gostar e tô gostando, sim. E cada vez... Ó o lugar, mano. O lugar é bem interessante. Com certeza a gente vai ter muita coisa pra tá fazendo junto aqui. Obrigado mais uma vez por ter acompanhado. Muito obrigado também aos desenvolvedores que nos encaminhou o game pra que a gente possa tá testando. Se você quer ver mais de astérigos aqui no canal, deixa aqui no comentário, tá bom? Um beijão pra vocês, um sucesso, até a próxima, se Deus quiser, pessoal. Valeu, tchau, tchau. E aí E aí